Bandeirolas, comidas típicas, chega de trabalho, é hora de se divertir no Arraiá Donana. Que tal procurar um parceiro ou uma parceira, mesmo que seja de última hora? Coração tá batendo cada vez mais forte, mas chegando a hora assim a gente fica assim emocionado, né? E você? Tô feliz demais, só. Agora que eu consegui arrumar o noivo, então tem que... Última hora? Última hora, minha filha. Quem procurou serviços nas secretarias da Prefeitura de Uberlândia teve uma recepção calorosa. Sebastião veio de Santa Vitória. No meio de semana, num dia útil, uma felicidade total dessa junto com o trabalho, né? A organização ficou a cargo dos servidores. Cada secretaria tem um representante, a gente faz a reunião e fica por conta de cada um. Antes da quadrilha começar, já tinha casal se aquecendo. Vocês vão participar da quadrilha também? Com certeza. Tá aquecendo pra depois? Aquecendo pra quadrilha. O pátio ficou lotado. Muitos se vestiram a caráter. Olha só o tamanho da roda. É só alegria. Tá ótima. Agora tá bom. Gostando da festa? De mais a conta. Gostou? Gostou? Certo? Gostou? Parque!